Música Bom dia! Chegamos aqui em São Tomé das Letras Depois de 5 horas de São Paulo Eu sou o Diogo E eu sou a Tati E você está no Tati Viagem Então se você não é inscrito ainda Já se inscreve antes de curtir Descobre tudo que São Tomé tem pra mostrar pra gente Essa viagem vai ser demais O dia tá incrível E tem tudo pra ser a viagem ideal E já estamos bem aqui no letreiro E o portal já é logo ali na frente E vale uma dança de reggae Música Pessoal, eu queria falar uma coisa Muitas pessoas falam Ah, o que você sente quando você chega em São Tomé? Calor, porque tá bastante sol Calor, porque tá sol Trazem bastante essa história do lado místico Enfim, nós não acreditamos Nós sentimos essa natureza exuberante Com diversas partes incríveis E enfim, mas você sente isso, né Diogo? É isso aí E eu já acabei de ver um ET Um ET Música 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 Tava pensando na gente entrar nessa igreja O que você tá achando? Ah, eu acho legal Bem bacana Não, foi a primeira vez aqui em São Tomé Música 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 E do lado aqui da igreja tem o cemitério Como na época era uma construção rochosa Não dava pra fazer os enterros Então trouxeram terras nos lombos dos burros No século XXVIII E formaram aqui do lado o cemitério E não só o cemitério aqui do lado Mas também tem diversos túmulos Aqui você vai andando E é uma homenagem, né Aqui jaz, ó Labertina Tem a data do falecimento Data de nascimento Como se fosse um túmulo normal E fica tudo ao redor aqui da igreja de São Tomé Música Galera, a igreja tá aqui E a gruta de São Tomé já é bem do lado A gente tá indo lá Agora foi aqui que foi encontrada A imagem de São Tomé E dado também o nome daqui da cidade De São Tomé das Letras Então agora a gente vai entrar lá Música E diversas partes abertas Vocês vão conseguir ver a extração de pedra Então você olha e vê a diferença na natureza E muitas pessoas dizem que está danificando a imagem aqui de São Tomé Porque você olha Antes era aquele verde E agora tá diversas detonações assim no meio Espalhadas pela natureza Pronto? Isso aí galera Gente, se vocês quiserem tirar a foto nessa casinha Chama Rua Padre Ribeiro de Castro E ela fica aqui E você pode vir tirar essas fotos lindas Que a gente vai mostrar agora E agora já é 11h30 mais ou menos 11h10, sei lá E a gente tá indo lá fazer o nosso check-in Pra continuar o nosso passeio, gente E almoçar Colocar uma roupa mais confortável Almoçar Quanto custa almoçar em São Tomé? Vamos descobrir! Música E chegamos pessoal Nós vamos nos hospedar aqui no Hotel dos Sonhos Ele tem diversas avaliações positivas E fica muito pertinho aqui do centro Então dá pra você também aposentar o seu carro Deixar ele descansando e a noite Curtir a noite lá em São Tomé no centrinho E olha só que legal pessoal Se você for se hospedar em São Tomé Não perde essa oportunidade Vai lá no perfil do Hotel dos Sonhos E já garante 5% de desconto Falando que viu o hotel aqui no Té de Viagem Então bora! O vídeo do hotel sai na próxima semana Não perde, hein? Música O Diogo falou pra eu pegar um take Eu lembro pra igreja Ele fica Não só vira Eu vou fazer Música 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 E nós escolhemos almoçar aqui Foi a indicação lá do hotel Que a gente tá hospedado Monalisa Então bora conferir os preços E os pratos de lá Pessoal ele é bem rústico O restaurante bem legalzinho aqui Ele é self-service E você come em cima das pedras Pessoal Olha que legal Bem bacana E é bom que os self-service Vem sempre você consegue Controlar o preço, né Música 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 Muito gostoso Confira essa batata Porque eu peguei duas batatas Bem grandes E eu dividi com o meu amado Tá gostoso menino Diogo? Bem gostoso Com o frangão meu Com o frangão Agora estamos indo para o Poço Secreto Galera O portal já é seguindo reto aqui Ó É uma entradinha um pouquinho antes aqui Gente Eu vi assim PÁ Bateu o olho Eu falei É o Poço Secreto Tem a entrada De São Tomé das Letras Você desce Em torno de mais ou menos Dois ou três minutos Vai aparecer essa plaquinha aqui Que o Diogo vai pôr agora pra vocês Se ninguém tirar essa pedra daqui Essa é a sinalização que tem, galera Ah, mas a sinalização em si É esse bando de pedra De entulho aqui De demolição Que você vai ver Bate o olho Que você vai ver a entrada E continua Que é o Poço Secreto E agora a gente vai continuar a caminhada Então, a gente acabou de chegar aqui No Poço Secreto Eles cobram dez reais por pessoa Dez E a sinalização Não é muito bem sinalizada Mas dá pra chegar de boa Música Música Ele é um poço construído Por conta de uma pedreira, gente E por conta disso Não tomem água Não tomem água, não Não tomem banho nessa água Porque contém elementos químicos, tá? E não é saudável pra pele Pra saúde Enfim, você pode até Chegar a se afogar E ficar com falta de ar Não é indicado Gente, vocês curtiram meu não lá? Aqui, ó Eu curti Porque eu achei muito legal Combinou com o lugar E é isso aí, gente Então bora pro próximo ponto Que a gente vai mostrar pra vocês Bora lá É isso aí, galera Chegamos na famosa ladeira do amendoim Que é uma ladeira que desce Mas o carro sobe Ou é uma ladeira que sobe Mas o carro desce Tá indo sozinho? Tá Galera, confesso que a experiência É bem engraçada, né, Tati? É Agora a gente vai fazer o teste Vou fazer o teste Vai lá, Diogo Olha lá O pessoal corre de costa e vira Eu não sei muito bem como que é a ideia Agora sim, pessoal Você corre de costa Vira e volta de costa também Um, dois, três E Vira É muito rápido Gente, é engraçado Você tá descendo aqui, ó Mas você sente cansaço Como se você tivesse numa subida É muito engraçado É muito louco Eu achei que ia ser menos da hora Gente, foi muito legal Parece uma coisa simples Mas é uma coisa muito divertida de fazer Então vale a pena passar aqui Sem dúvida Eu falei, eu não vou ficar descendo de costas E voltando de costas O Diogo já tá na quinta Décima Muitas vezes Agora você tá indo pro outro destino Que nem a gente sabe onde que é Então acompanha a gente É isso aí É isso aí, galera Paramos aqui pra tomar um ar E também passamos ali no mercado Pra comprar água, né Passamos no mercado também pra comprar aguinha Porque a gente vai ficar aqui Sexta, sábado e domingo Então é isso Agora a gente tá tomando um arzinho E vai pegar as coisas pra ir lá pra pirâmide E aí galera Chegamos aqui na pirâmide Todo mundo já tá reunindo aqui pra ver o pôr do sol Então vamos ver o pôr do sol conosco Hoje o céu tá limpo O dia tá lindo É ideal pra ver o pôr do sol Aqui no final da tarde O pessoal começa a se reunir mais ou menos Quatro e meia Cinco horas da tarde Vai subindo a galera Vai se reunindo Tem todo mundo seu espacinho Pra curtir o pôr do sol Tchau! 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 Tchau!